É com muito prazer que eu vou chamar minha substituta. Eu estou perto de me aposentar, e tem ela, que é a alegria do Kshiramubim. Chibatê, Betinha! A mídia mandou um alô para os seus fãs, para os seus seguidores. Obrigada pelo carinho, pela atenção para cá. E eu quero dizer que vou mandar um grande abraço para os meus seguidores. E agradecer muito, porque ela me convidou para participar. Beijo e abraço para todos. Pode mandar. É crel! É crel neles! É crel! É crel nelas! Vambora que vamos! Vambora que vamos! A dança crel tem que ter disposição. A dança crel tem que ter habilidade, pois essa dança ela não é mole não. Eu venho te lembrar que são cinco velocidades. A dança crel tem que ter disposição. A dança crel tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar que ela não é mole não. Eu venho te falar que são cinco velocidades. A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó. Crel! 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 Você ligou? De novo! Crel! 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 Número 2! Crel! 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 Continua fácil, né? De novo! Crel! 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 Agora eu quero virar 4 Segura DJ Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ Vem! Velocidade 5 na dança do Créu! A dança que não tem o que ter disposição A dança que não tem o que ter disposição A dança que não tem o que ter disposição A dança que não tem o que ter disposição A dança que não tem o que ter disposição A dança que não tem o que ter disposição